Deixa eu falar pra você uma outra atualização que vem da fronteira, Foz do Iguaçu. Hoje, dia 24, segunda-feira, tá fazendo exatamente uma semana, né? Que aquele turista caiu do lado argentino das cataratas do Iguaçu e acabou morrendo. É um turista canadense. Agora, meio-dia, 18 minutos, já foi divulgada a identidade, né? Do turista aí que acabou morrendo, afogado, nas cataratas do Iguaçu. Ele foi reconhecido e a gente tem as informações lá. Fidel. Valdinei, trata-se de um turista canadense. O nome dele era Sean Sarac, de 58 anos. Esse turista, segundo a polícia da Argentina, estava hospedado em Porto Iguaçu, a cidade que faz fronteira aqui com Foz do Iguaçu. Na semana passada, ele teria pedido um táxi e ido até o Parque Nacional do lado argentino. Lá, segundo testemunhas, ele subiu na cerca de madeira de uma das passarelas para tirar uma selfie, quando escorregou e caiu na água. No dia, a vazão d'água das cataratas do Iguaçu estava acima dos 4 milhões de litros de água por segundo. Quase três vezes acima da vazão normal. Corpo de Bombeiros, tanto da Argentina quanto do Brasil, realizou buscas ali por este turista, até que, dois dias depois, ele foi encontrado às margens do rio Iguaçu. De acordo com o Instituto Médico Legal, a causa da morte foi afogamento. Obrigado, obrigado, Fidel. Seguimos acompanhando, então, turista canadense, esse que acabou morrendo afogado nas cataratas do Iguaçu do lado argentino. Agora, meio-dia, 20 minutos.